Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Vem! Lasanha Pertigão Sabores, R$ 8,99 no app! Sorvete Também 1,5 litro sabores, R$ 12,99 no app! Leite Condensado Glória, R$ 4,89 no app! Pepsi Black 2 litros, R$ 4,99 no app! Escopro Maltilata, R$ 2,79 no app! Papel higiênico Olé com 12 rolos, R$ 7,99 no app! Tudo pra você economizar! Deba com moderação!